É bola em jogo, galera, pois samba, quem tem perna bamba não deixa a perneca. Olá amigos do Bola em Jogo, vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Você pode estar perguntando, o meu time está ameaçado de rebaixamento, meu time não está jogando bem, isso pode ter a ver com um extracampo? Eu digo a você, prezado espectador, tem muito a ver. Tem a ver com as dívidas que eles fizeram. Os 23 principais clubes do Brasil devem 5 bilhões de reais. Agora nós temos os maiores devedores, 2012, vamos lá? Maior devedor do país, Flamengo, 742 milhões. Segundo, Botafogo, 614 milhões. Terceiro, Fluminense, 435 milhões. Quarto, Atlético Mineiro, 414 milhões. Quinto, Vasco da Gama, 410 milhões. Veja que o Atlético Mineiro tomou lugar aí e entrou entre o Fluminense e o Vasco da Gama. Senão o Rio era campeão de dívidas. E nós, é nesse ambiente que nós estamos aqui, em todos os espaços, cobrando seriedade. O que acontece agora? O Congresso Nacional aprovou uma matéria que obriga os clubes a divulgarem em detalhes as negociações dos jogadores. Em detalhes. Mas isso não seria suficiente. Aprovou também a responsabilização dos dirigentes pelas dívidas dos clubes. Ou seja, eles estiveram em Brasília, pediram uma renegociação. Então a CBF agora só vai inscrever no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, quem cumprir com o acordo, quando for aprovado. Se não pagar a folha salarial, perde três pontos a cada rodada. Mas, independente disso, tem a outra parte, que é a parte do Congresso. De vender um jogador, tem que detalhar para onde foi, quanto pagou, quanto recebeu, qual foi a comissão. E, principalmente, responsabilizar. Ou seja, o dirigente vai ser obrigado a meter a mão no bolso para pagar a dívida que ele fez. Essa matéria está aprovada, minha gente. Está adiantada. Inicialmente, o presidente do Curitiba explica por que os clubes foram à Brasília. Vamos ouvir. São pagamentos de muitos anos que os clubes vêm trazendo esses passivos. E os atuais presidentes reunidos no Rio de Janeiro, os 20 maiores clubes da Série A e também os clubes da Série B, em conjunto com a CBF, nomeou essa comissão e nós trabalhamos dentro desse conceito, avaliando quanto seria a dívida dos clubes. Quanto seria? A dívida está nessa ordem de 5 bilhões. Agora, o autor do projeto, ele dá mais detalhes desses pontos que eu já comentei aqui, detalhes das negociações dos jogadores e, principalmente, a responsabilização dos dirigentes pelas dívidas. Vamos acompanhar. Uma administração temerária de um clube que endivida a sua sociedade esportiva. E aquela administração passa quatro anos para depois ser sucedida por uma nova administração que vai receber todo aquele passivo. E nós estamos criando uma lei de responsabilidade desportiva, muito parecida, de forma análoga, à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal. Portanto, lei de responsabilidade desportiva. Ela está quase pronta. Está bem adiantada. Agora, é uma pena, como revela aqui o senador Álvaro Dias, que a lei não possa retroagir para pegar aquele que já arrebentou com o clube. E muitos estão ainda aí. Não vai pegar. Mas vai pegar na frente, criando um ambiente mais seguro. Mas o senador Álvaro Dias comenta que a lei não pode retroagir. Vamos ver. A lei não retroage neste caso. Portanto, não há como estabelecer penalidades para ex-dirigentes, aqueles que afundaram os seus clubes em dívidas. É isso. Minha gente, então, para concluir, nós estamos aqui diante das seguintes medidas. Punição para dirigentes e, principalmente, para os clubes. Eles chegaram a essa dívida de 5 bilhões de reais. Nós demos as costas, eu digo, governo, sociedade, achando que futebol era apenas um entretenimento. E eles foram sentindo muito à vontade, esses dirigentes que não têm muita responsabilidade, e criaram essa situação. Agora, como tem Copa do Mundo, e como o futebol virou entretenimento, emprega, além de envolver o dinheiro do torcedor, que não é mais torcedor, porque o estatuto do torcedor considera o torcedor um consumidor, portanto, protegido pelo direito do consumidor. Duas leis. Duas leis prezadas. E eles, agora, vão encontrar um ambiente mais duro, onde a punição vai ser imediata. Se eles gastarem o dinheiro dos clubes, eles vão comprometer o patrimônio, vão pegar do bolso e vão receber uma punição. Eu estou confiante, já venho tratando dessa matéria há muito tempo, que o futebol vai viver, se não num ambiente ideal, num ambiente mais seguro para a prática desse desporto, que não é propriedade de ninguém, é propriedade do povo, da cultura do povo. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, morena. Eu ouço aqui. Toca praia uma. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, patroa. Eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço aqui. Tupi, patroa. Tupi, patroa. Tupi, patroa. Tupi, patroa. Tupi, patroa. Obrigado.